Meus amigos, estamos de volta com o Oficina da História. E a dica de hoje é sobre as revoltas da República Velha. As revoltas da República Oligárrica. Te lembra que a República Oligárrica é aquele período de todo o poder que está concentrado na mão da elite latifundiária. E somente defendendo os interesses dessa classe. O resto da população brasileira vive a margem desse sistema. E é justamente por isso que uma série de movimentos vão explodir no Brasil. Esses movimentos, por sua vez, vão se dividir em dois grupos. As revoltas populares e as revoltas messiânicas. Lembra que revolta messiânica é aquela de cunho mais religioso. Que prevê a venda de um messias. A gente vai ter a Guerra do Contestado. Sobre a liderança do monge João Maria. Que vai formar a monarquia celeste. Prevendo então a salvação, desagradando a elite local e o próprio governo. No sertão da Bahia, nós vamos ser canudos. A revolta de canudos. Com a liderança de Antônio Conselheiro. Onde conseguiu reunir, no sertão nordestino, mais de 30 mil pessoas. Canudos é retratado e ilustrado por Euclides da Cunha. Na obra Os Sertões. No Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, nós vamos ter um movimento chamado Revolta da Vacina. Contra a campanha de vacinação obrigatória. Mas é muito simplista a gente pensar que o movimento da revolta da vacina foi simplesmente pela campanha de vacinação obrigatória. Por trás disso, a gente tem toda uma campanha de reurbanização, reestruturação do centro do Rio de Janeiro. Onde o povo foi desprovido das suas moradias, dos seus cortiços, na política do bota abaixo. E também no Rio de Janeiro, a revolta da chibata. Contra os castigos físicos, a qual os marinheiros da Marinha Brasileira sofriam como punição. Esse é o Oficina da História. Fique ligado. Um abraço.